Fala, galera! Beleza? Fala, galera! Beleza? Muito bem-vindos a mais um vlog ao Super Branco aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde e hoje tem, cara! Hoje tem Biturbo! Biturbo no canal chegando a quase a última fase do processo do carro. Vai faltar só a parte estética agora. Vai faltar? É. Na verdade falta. Vamos ver. A gente vai escolher junto com vocês. Se vocês quiserem o carro antes, a gente talvez encurte um pouco mais. Se vocês fizerem questão, a gente vai pra frente com a parte de pintura. Só que vai ficar mais um tempo pra você aparecer, que pintura a gente já sabe. Enfim, quer entender tudo o que a gente tá falando do nosso Hyundai Accent aqui, ainda não inscrito no canal? Se inscreve aqui embaixo agora, por favor. Galera, desce no like. Estamos aqui na Coro Automotive. A gente veio buscar hoje, o nosso carro ficou pronto, o Hyundai Accent. Lembrando, cara, você não estava aqui. Não. Eu fui extremamente conservador, tá? Então eu fui extremamente conservador. Não, não. Eu prefiro, eu prefiro. Fiz escolhas... Já aí você não erra. Exatamente. Fiz escolhas conservadoras por termos uma interna de carro mais clara. Tô segurando aqui na minha mão logo que eu não tinha visto. Tá, não me bate com isso. Eu já pedi nada nessa. Não vou, não vou bater. Cara, olha o tanto de opção que a gente tem aqui de cores de cintos, cara. Gostei muito, né? É, mas são varomba, hein? Cara, é meio amassão varomba, hein? Tô segurou? Se quiser, tá? Olha, meu. Sério, tem muita tonalidade, muito legal. Olha, velho. Podia ter colocado um pá lá, né? Um verdinho. Podia ter feito um verdinho. Esse, pô. Podia ter feito esse verdinho. Isso aqui podia ter feito o carro, né? Isso aqui podia ter feito o carro. Legal. Manda que coisa depois a gente faz, né? Beleza, né? De verdade, eu quero muito entregar esse carro o quanto antes, tá? Então por isso que a gente vai até fazer uma pergunta pra vocês um pouco na sua frente. Bom, vamos esperar o Gui chegar aqui, a gente acabou de chegar na rua. Não esperar não, a gente vai descer lá que eu quero ver o processo. Porque eles tão mexendo no carro, eu quero ver. Ah, é? Quero ver. Então vambora, vai. Galera, chega aí, ó. O Accent está aqui neste exato momento. Cara, acredito eu que faltando algumas coisas. Vou tomar cuidado pra não bater a porta desse carro. Enfim, tem só um burro de carga aqui agora. Tudo bem, cara? Cadê? Você tá vendo o banco? Não. É porque só os inteligentes vêm. Ah, entendi, cara. Mesma piada. Mesma piada, cara. Caímos duas vezes. Ô, Gui, tá faltando alguma coisa aqui, cara. É, Gui, cadê o... Nós vamos montar agora e deixar filé. Vai montar tudo. Tá tudo pronto, é só montar. Volante, os bancos, as portas... É isso. Quanto tempo mais ou menos a gente leva? É um pouquinho de 40 minutos. 40 minutos você vai montar esse carro inteiro? Isso eu quero ver. Daí eu vou te perguntar o que já foi feito pra gente chegar até aqui então. 40 minutos, tem muita coisa que já foi feito de trabalho. Sem dúvida. Então, beleza. Vamos começar a montada aí de a conversa? É isso aí. Vamos voltar. Vai começar a montar, vamos ver. Caralho. Ô, os caras acertaram a mão. Fizeram cinzinha. Eu falei pra fazer cinza. Falei, não vai inventar de moda. Vamos manter a cor do interior do carro, né? Olha, o Luca falou que não ia inventar moda no acabamento. Galera, tava ali no celular e eu não vi, cara. Ó, e aí? Foi animal, pai. Eu já rasguei seda. Você mandou benzaço. Mandou benzaço. Obrigado. É difícil eu concordar com ele. Olha. Ficou lindo, velho. Nossa, ficou muito bom, meu. Ficou muito bom, vai. Ficou espetacular. Na moral. Ficou muito bom, cara. Agora vai por um lado lá. Ó, que legal aí. Bota uma corrinha atrás do banco, né? Cara, que up no carro, hein? Que up. É, velho. Eu vou falar que no começo eu gostava daquele tecido aí. Quando eu vejo o banco matado agora, eu já não gosto mais do tecido. É exatamente isso, velho. Olha o up que deu no carro. Sim. A gente ficou uma pegada muito original, meu. Pra você saber se o couro é couro legítimo ou couro sintético, se você apertar assim, ó. Olha quando eu aperto. Fecha bem aqui o meu dedo, ó. Você tá vendo que ele enruga inteiro? Ó. Isso aqui, ó. Toda essa ruga aqui, ó. Isso aqui mostra que é couro legítimo, tá? É couro de vaca mesmo. O couro sintético, quando você aperta, ele não muda nada. Ó. Original. Vai. Sério. Esse volante tava zoado, hein? Esse volante tava zoado. Olha a pegada original, velho. Que eu tô enchendo seu saco. Mostra o nome, cara? Marcos. Tá marcando tudo bem? Prazer, velho. Sou o Lucas, vou encher seu saco, velho. Não, eu não. Tira, tira. Marcos, chuta ele daí. Vai pro outro lado. Ó, sério. Olha o volante, velho. Olha o trampo dos caras. Olha o trampo dos caras. Olha a costura aqui, ó. Muito bom. Vou apertar pro Gui. Ele custa um volante só. Ô, Gui. Quanto custa um volante, mano? R$350,00. R$350,00. Ele tem um folhadinho no pega. Se fosse liso ainda era mais barato. R$300,00. R$300,00. É barato. Beleza, velho. De couro legítimo. Tá, beleza. Isso é a vista. Rola, posso parcelar se eu quiser. Esse valor é a vista, mas conversa com a gente aqui. É? Rola cartão de crédito? Mano, na moral. Desculpa, velho. É bonito. Só roupa, velho. Esse volante era feio, hein? Velho. O banco também. Mas o volante era nojento. O volante era nojento. Vocês lembram? Saia tudo na mão. O volante era nojento. Tava aquele plástico já... Mole. Velho, muito bom, velho. Parabéns. Muito bom. Muito bom mesmo. Sério, quero ver os banquinhos dianteiros montados. Eu acho que sem querer... Você acertou muito. Eu acertei, velho. Que bom. Eu vou falar que é o que eu falei no começo. Eu gostava do banco. Eu falei, não vou mexer. Bancos com tecidinho e tal, né? Originalzinho, pá. Tava inteirinho. Tinha só um banco que tava furado, né? Com um cigarro. Aí, meu, a hora que você vê, vale cada centavo. Vale a pena, vale esperar. É um baita up no carro, velho. É isso, velho. Desculpa aí, velho. Era pra ser... Quem lembra disso? Hã? Que era pra ser um projeto simples. É. Era pra ser um projeto básico. Quem quiser ver esse vídeo, como é que faz? Cara, quem quiser ver como que era o projeto absente, cara... A gente vai fazer um projeto básico, mal. Super. Tá aqui, ó. Tá aí o básico. Biturbo, com banco de couro, agora tudo. Isso. E, mal... O que eu ia te falar, velho? O traseiro não... Assim, alguma coisa. O dianteiro, principalmente. É? Porque a espuma tava bem cansada. Tava bem ruim, então fez um... Ah, então vocês fizeram um trabalho de espuma, cara. De restauração. O que eu sempre pedi, velho? Me fala, por favor, que você mexe na espuma, velho. Eu não consegui deixar um estilo recado. Não, tá bom. Beleza. Tá bom, mas... Não. Eu quero ver. Vamos ver. Contra a imagem... Uma imagem vale por mil palavras. Espera vir o banco. Calma aí. E aí, por favor, chega aqui. Olha isso, velho. O Guilherme acabou de me contar isso aqui. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Não tinha isso aqui. Era uma tábua, esse banco, velho. Milton. Nossa, que top, velho. Ficou animal, Guilherme. Sério, ficou muito bom, velho. Pode sentar já? Nossa, até o cheiro do carro começa a mudar, velho. Sério, eu gosto muito do carro. Muito legal poder contar essa história, viu? Muito. Essas são as partes mais legais da Audi Super, velho. Essas transformações são as partes mais daora, velho. É legal acelerar os carros, né? É muito legal acelerar os carros. Mas essas transformações aqui ficam muito boas, cara. Olha o up que a gente deu no carro, velho. Deixa eu conversar aqui com você. Mano. Pô, sério, velho. Já não é diferente sentar no negócio, velho? O cheiro já tá diferente. O cheiro, né? E isso tá com porta aberta. E esse é couro, né? Mano, olha isso aqui. Isso aqui é couro. Olha isso aqui, olha. Deixa eu sair daqui. Caracas. Você viu isso aí? Olha isso. Caracas, dá uma olhada, ó. Ó. Não tinha isso, velho. Não, não. Mas fala aí. Porra. Mano, senta aqui. É gostoso, velho. Sua bunda tava meio quente, hein? É, velho. Fala aí. Porra. Lembra alguma coisa do banco que tinha nesse carro? Porra. Caceta, meu. Ô, Gui. O buraco aqui é mais embaixo, né? Quanto que a gente gastou aqui? Uma estimativa. Tá. Uma estimativa. A gente fez meio que tudão aqui, né? Sim. Tá. Bancos. Laterais de porta. Laterais de porta. Customizamos, porque nós... Lembra? A costura era em pé. Isso. Nós fizemos os golos. Fizemos um trabalho de restauração das espumas. Mas ficou muito bom isso aqui. Ficou legal. Ficou legal. Olha, olha. Olha, olha, olha. Ficou bonito isso aqui, ó. É por causa dos nossos mais novos. Vocês estão vendo na câmera. Vocês estão vendo que a gente não tá enchendo a bola. Contando historinha. Vocês estão vendo. É bonito. E aí, quanto? Aqui uns... 2.500 reais. Ah, eu acho. Ah, eu acho. Eu ia falar um pau, velho. Eu achei um pau, velho. Não, é isso aí. É 2.500 reais? Essa merda. Ah, velho. Na moral, velho. É com vocês, velho. Ele me assusta toda vez que ele tá aí. Tem um negócio ali, velho. Não, certo. Eu nunca tô preparado. Olha, olha. Eu sou super do avalá, velho. Pra mim, vale muito a pena uma transformação dessa dentro do seu carro, velho. Olha isso, velho. É um 10-10. É um 10-10. É um 10-10. Parabéns. Vamos esperar o resto do carro. Fala se não é original isso aqui, ó. Caracas. Olha. Isso é da fábrica, assim. Costurinha, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso, velho. Olha. A pestana. Pestana certinha. Coro. Caracas. Costurinha. Chique. 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 Fala lá. Demos sorte de parceiros, viu? Valeu Gui, parabéns viu? Parabéns pelo automotivo, velho. Muito feliz, velho. Muito feliz mesmo, cara. Já que abre novas possibilidades para os projetos da AutoSuper, né? Aguarde. Deixa eu fazer uma própria perigua para vocês. E eu vou até fazer uma pergunta ao Felipe. Cadê o Felipe? Chega ai. Ô!! Sr. aqui, teoricamente, faltaria um banho de tinta no carro. Quando a gente for fazer um banho de tinta, a gente tá falando de pelo menos mais umas duas, três semanas. Até não nem fazer toda a preparação, tudo mais. Duas, três semanas. Vou fazer a pergunta pra você e vou estender a pergunta pro público. Vamos jogar daí na... Vamos colocar um link dessa pesquisa. No dia que sair esse vídeo, a gente coloca um link no Instagram pra galera responder? Isso. Então, no dia que sair aqui, fique esperto no Instagram. A gente vai deixar aqui o link do Instagram na descrição do vídeo. Entra lá e vota, tá? O que vocês preferem? Vocês preferem que a gente já finalize aqui esse processo aqui da rifa e a gente já faça o sorteio depois que sair o vídeo, no sábado seguinte que sair o vídeo aqui, que é junto com a Loteria Federal? Ou vocês querem ver a pintura do carro? Vocês que mandam, velho. Pra gente é indiferente. Legal ver o carro completo, pintado. Teremos mais três semanas daí, senão o projeto está finalizado com uma estética com algum parceiro. É isso aí, beleza? Manda aqui, por favor, o que vocês acham. Beleza? E, cara, lembrando, o link está na descrição aqui pra vocês participarem de ganhar um Accent Biturbo e fazer muito bonito no rolê, velho. Me comprometo em nenhum vídeo desse carro aqui deixar de mostrar isso pra vocês, velho. Isso aqui é mais legal, velho. Desculpa, isso aqui está muito bonito, velho. Tá? Isso é muito legal, cara. Bom, estão acabando ali de montar agora as laterais e daqui, realmente, vai dar quase 40 minutos o carro pronto, montado, pra gente voltar pra um super de Accent Biturbo, velho. Estou muito contente, velho. De verdade. Estou muito feliz mesmo. Muito feliz. Eu fico sem palavras quando eu vejo esse carro. É muito bonito. Tá bom, velho. É da hora. É muito bonito. É muito bonito. Esse carro te montou as turbinas pequenininhas, que ainda é um motor 1.5 pequeno, mas a gente tem que fazer um desse na U2 Super com panela. 2.5, né? Pegar um motor de Jetta, assim, né? Isso. E montar duas A50, assim, ó. Blau! Falta 2.5 que é cinco cilindros, né? É cinco cilindros. É. É, pra dividir. É. É. Tem que ter um V6. É, tem um V6. Não, seis em linha. Não, seis em linha, né? Tá bem bizona, assim. O bala, também, pode ser. E fica pegada dois JZ, as duas turbinas miradas pra cima, assim. Tudo louco. Bom, é isso aqui, eu acho. Isso aqui abriu também novos precedentes pra Auto Super. Não. Ah, mais uma coisa, tá? Eu já falei pro Felipe, a gente vai entrar na Auto Super Store. Pra quem não sabe, a gente tem uma loja, tá? Bem grande, com mais de 5 mil itens. E a gente vai pedir um Exelip, que é aquele negocinho que tem de borracha, sabe? Que tem com uma colinha, tem uma 3M, assim, que você vai colando o carro, você fica com um lipezinho embaixo. Tá faltando, porque esse carro, ele vaza um pouquinho do intercooler. A gente já pediu, tá vindo as placas de Mercosul, vai ficar bonito. Mas tá vendo aqui, ó? Vaza um pouquinho do intercooler aqui, ó. Que é grande, né? Aliás, grande, não. É enorme intercooler desse carro. A gente vai botar o Exelip pra ficar mais discretinho. Vai dar. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.